E aí, tudo bem com vocês? Como de costume dos papos de taverna, esse vídeo vai ser algo mais contraído, tipo como se a gente estivesse trocando uma ideia numa taverna, beleza? Vamos lá. Aqui eu quero trazer dois tópicos, que é uma reflexão sobre minha trajetória de criação de conteúdo até esse momento, e depois da minha visão de novato em WoW sobre a expansão Dragonflight, tipo toda a minha experiência, dificuldades e tal, certo? Começando com a migração do HS pro WoW. Há uma caralhada de tempo atrás, já cheguei a jogar WoW, mas não foi muito pra frente. Mas o mundo sempre me chamou a atenção. Aí um bom tempo depois descobri o Hearthstone e me apaixonei pelo jogo. Pois também sou um entusiasta de jogos de cartas. Joguei por um bom tempo Magic the Gathering físico. Mas jogos de cartas em sua essência são jogos competitivos, e eu sou zero competitivo. Tô cagando pra ranking, pra conquista, pra status, blá blá blá. Mas tem algo em jogo de cartas que me encanta e nem sei o que diabos é. Enfim, aí pensei, porra, vou reviver toda a lore do WoW na perspectiva do HS. Aí criei o canal Hearthstone. E deu muito certo no começo, pois afinal eu era o único canal dedicado a explorar esse lado histórico do HS. Mas na verdade era tudo lore do WoW. Do HS mesmo era mais uma historinha boba e bem rasa. Afinal o HS foi mesmo criado pra ter um tom de zoeira e mais infantilizado. Então é compreensível. Beleza, canal consolidado, tudo dando meio que certo, apesar que meus números sempre foram bem razoáveis. Mas dava pro gasto. Porém aí veio toda aquela merda de preços altíssimos no Brasil. O jogo perdeu sim sua popularidade, e no Brasil a coisa ficou feia. Mas essa parte já falei em outros vídeos, então sem redundância. Pensei, poxa, meu canal é de lore do WoW basicamente. Vou tentar entrar nesse mundo de cabeça e vamos ver no que vai dar. E eu como um jogador single player, amante do gênero de jogos de RPG, mestre de RPG de mesa por anos, criei mundos pra galera jogar, era meio que óbvio que eu ia viciar nessa porra do WoW. E agora é isso, não tem volta. Eu amo jogar o WoW, pois aqui não tenho que competir com nada. Só reviver as histórias do mundo que puta merda, é apaixonante. Então é isso gente, teria feito mais sentido eu ter começado logo com o WoW, né? Mas eu nunca fui dos jogos online, nunca joguei outro MMORPG. Então existia essa barreira. Mas pelo menos ter começado com o HS, abriu essa porta que estranhamente tava trancada. Beleza, acredito que deu pra entender até aqui. Sem me alongar demais, vamos pra o segundo tópico. Que é a experiência de um novato nesse mundo. Pois obviamente o WoW não é só lore. Tem um universo de mecânicas, uma caralhada de menus, coisas pra fazer, itens pra cacete. Te falar, pra quem é novato no gênero MMORPG é assustador. Ok tá, eu já tava acostumado com RPGs. Mas o fator online, um jogo vivo, com pessoas reais por trás dos personagens é bem diferente. E eu lá não tenho facilidade pra comunicar com as pessoas. Então segui minha vida no jogo como se fosse um single player. As vezes tentava pedir ajuda, mas na maioria das vezes as pessoas cagavam. Então te falar, passei muita dificuldade no começo. Até cogitei de desistir. Porque mano, é difícil entender muitas linguagens próprias do jogo. Você praticamente tem que fazer um curso do WoW pra entender a porra toda. Mas claro, isso vai de cada um. Uns vão ter mais dificuldade e outros mais facilidade. E eu apanhei muito hein. Mas voltando pra Dragonflight, vi que muitos criticaram a expansão por ser uma historinha muito soft e digamos alegre. Ok, até que concordo com isso. Mas como comecei exatamente por Dragonflight, minha opinião tem aquela carga safada de primeira expansão que começou a jogar. E também tem o fator de que eu amo dragões. Sim, é a criatura fantástica mais clichê que temos. Mas eu curto a porra do bicho. O mundo que criei de RPG, os dragões são deuses. Então toda a trama dos primeiros vistas e as revoadas dragônicas eu acho foda. Sim, gostaria que tivesse sido mais trash, mais pesado. Afinal também sou apaixonado por cenários sombrios. Como o da franquia Dark Souls, que simplesmente eu amo. Mas teve sim momentos que pelo menos na minha opinião foram foda. Toda a história do Kaleikus reunindo sua família de dragões azuis foi muito boa. A figura do Iridicron achei muito bem construída. Tanto personalidade quanto aparência. Já a Razaguete achei que foi pouco explorada. Morreu muito cedo infelizmente. Ah, e no começo, até antes do lançamento, teve a polêmica dos dragchairs. Grande parte torcendo o nariz falando que o bicho é esquisito e tal. Falando que até os draconídeos eram modelos mais da hora. E eu mesmo, antes de começar, sinceramente achei a mesma coisa. Porém, ao jogar e claro, fazer um dragchir, mudei drasticamente minha opinião. Acho uma raça diferenciada. Não é mais do mesmo. E hoje em dia pago o pau pra essa nova raça. Em resumo, pra mim foi uma ótima expansão. Claro que pra jogadores antigos existe aquela comparação com a expansão anterior, Shadowlands. Que segundo a maioria foi ruim. Pretendo ainda fazer toda a parte de história pra mim e tirar minhas próprias conclusões. Mas percebi que Dragonflight foi uma expansão que ficou na média do gosto da galera do WoW. Agora com um breve lançamento da expansão The War Within. Pretendo também entrar de cabeça e fazer tudo. E te falar. Haja tempo pra fazer tudo que o jogo oferece. Tô tentando fazer a história de Pandaria. E pretendo fazer toda a história do Cataclismo. Antes de acabar o tempo de ambos. Então, sei lá. Eu, certamente, tô lascado pra arrumar tempo. Então é isso, gente. Foi um vídeo real só pra bater um papo com vocês. E se pra alguém se identificar com essa minha experiência. Então, meu caro amigo. Deixa aí nos comentários sua experiência com o jogo. Qualquer coisa relevante eu, com certeza, vou responder com muito prazer. É isso aí. Valeu e até mais. Tchau. 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 Tchau.